A rede Cascol recebeu multa de mais de 90 milhões de reais por prática de cartel na venda de combustível. A rede Cascol de combustíveis, que responde por cerca de 27% do mercado local, vai pagar uma multa de 90,4 milhões de reais pela prática de cartel e vai também ter que vender alguns de seus postos. Hoje você vê uma diferenciação entre preços de combustível, mas é muito pouco. Para o tanto que já nos levaram, é muito pouco. A multa foi aplicada pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A base de cálculo para a multa foi o faturamento bruto de 2015, com alíquota próxima a 20% que é o teto. A Cascol foi multada também pelo Ministério Público do DF, em 58,3 milhões de reais. A partir do momento que o poder público começa a agir, aí vai inibir. Se vai acabar ou não, isso aí só o tempo dirá. As multas foram definidas em um acordo. O esquema ilegal foi descoberto por investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do DF, que começou em 2015. Foi a chamada Operação Dubai, que apurou o uso de cartel e o aumento abusivo no valor da gasolina, em até 20%, para os consumidores. Com isso, eles tomam como exemplo que é bom para a gente, consumidor, e também ver que valeu e faz valer, porque cartel é um tipo de crime. Em nota, a Cascol informou que reitera seu compromisso de respeito à livre concorrência. Com a assinatura do acordo, a Cascol reassume a direção da empresa, até então sob o controle de um administrador provisório, um interventor nomeado pelo CAD. Fazer valer a lei da concorrência, né?